It's hard to break, but that's alright Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, de boa? Aquele abraço com força é nóis, tamo junto Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo aqui o lançamento da Scania PRS Muitos vão falar assim, pô Fernando, mas essa Scania é de graça? Ela era de graça Infelizmente eu já não consigo mais trazer essa Scania gratuitamente pra vocês Beleza? A partir de hoje ela vai passar a ser vendida, ela já se encontra no site Já se encontra até, né? Ela já se encaixa até nas promoções Beleza? O motivo de eu não conseguir mais trazer ela gratuitamente é porque é o seguinte, cara É uma Scania, eu levei 50 dias pra fazer ela Cada vez que atualiza, dependendo do que muda, é 3, 4 dias atualizando É muita coisa, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Essa Scania aqui, ela fica na concessionária aqui de mods Olha pra vocês verem, ó Scania RSAP Nessa atualização, o que acontece? Tivemos aí a inversão dos eixos, correto? Nessa Scania aqui foram 14 eixos Nessa daqui foram mais 14 Já vai pra 24 14, 14, 28, perdão E nessa daqui mais 14, já vai pra 42 Foram 42 eixos mudados 42 def vestida e mais algumas coisas ainda que eu mexi e atualizei Entendeu? Então é, a partir de agora ela vai passar a ser paga Beleza? É, bom Cada uma delas lá, seja a P, a R, a S Tem cabine baixa e alta Chassi aqui, ó Essa pancada de chassi que tem aqui São 14 chassi Curto, longo É, 6x2, 6x4 Beleza? É, motor Tem realista, diretão Tem som paca Tem V8 macio Seguindo no total aqui São 9 sons que tem aqui Beleza? Sons aí que eu mandei fazer, né? Paguei pra fazer Os últimos 2 sons aí que eu adicionei É, foi um amigo aí O Mr. X Já mencionei ele em outro vídeo Que fez, não cobrou nada E lançou gratuitamente Falou, Fernando Deixa eu fazer o que você quiser Colocando seus truques Liberar gratuitamente Faz o que você quiser Beleza? Câmbio, rapaziada Mantir padrão DSS Beleza? Ainda não mexi Depois eu vou dar uma encurtada Nas primeiras marchas Nas primeiras marchas Né? Nas 5 primeiras Trazer uma realidade a mais É, aqui no interior Tem alguns Né? Algumas opções É, aqui eu remapeei Remapeei não Eu Olha lá Aqui já muda Tá vendo? Olha lá Depois, futuramente Eu vou aumentar mais Aqui eu dei uma escurecida nele Eu achei que ficou legal pra caramba Assim, ó É, aqui, rapaziada As cores Temos branco Laranja Verde Aqui, ó Essa azul metálica linda Eu já tinha, né? Coisa que já tinha Não adicionei nada As skins, rapaziada Que temos aí As skins Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Beleza? É, vocês vão pegar lá No canal do Factor, né? No canal vocês vão pro site No site lá tem Tem um pack de skin lá Que Tess Machado fez Deu Negociou com ele Não sei o que que é lá Sei que tá lá No site dele lá Beleza? Pra vocês Poderem utilizar aí Beleza? Não sei quantas skins Vem, não sei se é 20 Se é 30 Eu sei que é uma versão suja ou limpa Ficou top pra caramba Opcionais, rapaziada Não tem nem como mostrar tudo aqui no vídeo Porque, olha isso aqui Olha a pancada de opcional Que tem isso aqui É... Vou mostrar o... É... Da versão anterior Eu vou mostrar o que que eu adicionei aqui, ó Vou adicionei a gata No caso aqui, olha lá A mulher ele vai aparecer lá fora Aqui dentro O que mais que eu adicionei? Deixa eu ver se eu vejo aqui no meu papel Eu já vou direto Com meus eixos Adicionei as ponteiras Dois tipos de escapamento Deixa eu ver se eu acho aqui, ó Olha lá o duplo Do lado de lá Tá vendo aqui, olha lá Esse aqui E o duplo Do lado de cá É... Ajeitei as DDS Tinha uns adesivos que eu tinha feito Tinha deixado tipo estrondoso, né? Esse aqui é mesmo do Zentóris Esse aqui do Josimar Né? É... Cadê? Cadê um que tá meu nome aqui? Aqui, ó Esse... Esse meu Esse do Titã aqui, ó Tinha ficado a tela inteira Ficou desproporcional Fui, ajeitei todos Né? Adicionei a mulher Que mais que eu fiz E foi isso daí, né? Ela já tem bastante coisa Né? No interior aqui mesmo Olha a pancada de coisa Que tem pra vocês pôr aqui, ó Nossa, uma pancada É... Ela vai funcionar DLC De cabine E a da Michelin Beleza? E tem uma pancada de coisa aí Beleza? Pra vocês estarem colocando aí Futuramente eu vou adicionar mais alguma coisinha Olha lá, ó Que muda o volante Olha lá, ó Que legal E... E é isso daí, rapaziada É... Os sons É... Pro vídeo não ficar grande Eu não vou pôr aqui Mas... Comprar um scan aí Que era gratuitamente Então muita gente já conhece Muita gente já sabe como é que é Mas são nove sons aí Muito top Scan é linda Maravilhosa Cê tá doido Quer ver? Deixa eu ver Eu acho que eu tô com ela comprada Tô... Tô com ela comprada aqui, ó Eu tô com essa S Deixa eu colocar lá Não sei nem que som que tá Só escutar um barulho rapidão Pra o vídeo não ficar grande Vou ficar afadigante de assistir, tá ligado? Quer ver? Desce Top, hein? Ó Esse aqui é o V8 Macil Ó Tem o pente na turbina Pra tirar o pente é só tirar o... Volume do escape lá nas configurações de som Beleza? Quem não gosta do... Do... Barulho na turbina Tem a Pzinha aqui também Nossa, essa Pzinha aqui Meu Deus do céu, cara O que que é isso aqui, velho? Isso aqui é um caminhão Isso aqui até eu ousei Fiquei espantado Com o trabalho que eu... Que eu executei aqui Olha pra vocês verem Deixa eu ver que som que ela tá Esse som é lindo demais, cara Olha, ó Deixa eu dar ré Olha lá, ó Corujinha Xenon Olha lá Ponteiro que eu adicionei Ele, ó Descape Quem não gosta do barulho do... Do turbo É só vir aqui, ó Opções É... Som Esse som ele ainda tá aqui, ó No barulho do escape Onde que tá aqui? Aqui, ó No barulho do escape do caminhão Olha lá O motor aqui Ele já some Beleza? Pois é, Adel Vou encerrar o vídeo por aqui Que é pra não ficar muito grande Beleza? Mas é isso daí Então hoje foi o lançamento Da Scania PRS Tá? É... Você compra lá no site É... Já se enquadra nas promoções Só ler certinho lá Muito simples Muito fácil Ao acessar o site Você não passa por nenhum tipo de propaganda É um site da Google mesmo Por isso que eu gostei muito É muito simples Chegou, pagou Me enviou o comprovante Dependendo como é que eu tiver Quem tiver aqui no computador Dependendo como é que eu tiver Eu já envio já na hora Às vezes eu demoro um pouquinho Mas é pouca coisa, beleza? Então é isso daí Se não for inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Que é nóis Tamo junto Aquele abraço com força Valeu E fui